A Cátedra Sérgio Vieira de Mello é um acordo de cooperação entre o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados com as universidades brasileiras. Este nome, Sérgio Vieira de Mello, foi uma excelente homenagem que o Acnur Brasil fez a esse grande brasileiro, funcionário do Alto Comissariado por mais de três décadas, que atuava em situações de crise, resolvendo problemas e situações quase que sem solução. Sérgio Vieira de Mello morre em 2003 em um atentado em Bagdá, no Iraque, tentando auxiliar no processo de pacificação do país. E o Acnur Brasil, então, cria em sua homenagem a Cátedra Sérgio Vieira de Mello Brasil. A PUC Minas foi a primeira universidade de Minas Gerais a integrar a Rede das Cátedras. E hoje, juntamente com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, nós ajudamos centenas, milhares de refugiados em Minas Gerais, em Belo Horizonte, apresentando a eles a possibilidade de retornarem aos estudos, a possibilidade de receberem na nossa PUC Minas atendimento psicológico, atendimento odontológico, atendimento jurídico, acolhimento do serviço social. Resumindo, a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da PUC Minas, é uma forma de acolher, abrigar, auxiliar todo esse grupo que vive situações de crise, como os refugiados e o público-alvo do Alto Comissariado, oferecendo a eles mais dignidade e formas de integração no Brasil, em especial Minas Gerais e em Belo Horizonte. Legenda Adriana Zanotto